Vovó, a senhora não deu até amanhã para o Pichic. Ah, verdade. Até amanhã, Pichic. Beijo para você, durma bem. Durma bem, meu amor. Tudo bem. Alfredo? Fiquei. Oi. Essa daqui é minha irmã Mônica, meu amigo, Carlos. Então ela dá para quê? Para explicações. Explicações que? Explicaram. O que houve com a minha irmã? O que aconteceu é problema meu e dela. Vocês deviam sair do mesmo jeito que entraram. Ninguém brinca com a nossa irmã. O que é que você quer, Frederico? Entra. Tenho que lhe falar uma coisa muito grave, ou pelo menos muito importante. O que é que foi? Perdeu no jockey? Não, não. É um problema na loja. Não vai passar, o amor não falta estar. Te quero, te espero. Sim? Ah, claro. De Madri? Ah, beijinho, meu amor. Mas como me telefona de Madri? O que é que está acontecendo na loja? Durante o jantar a senhora me deu uma ordem, não deu? Não sei, nem me lembro qual era a ordem. Ih, lá vem a... Sabia de uma coisa? O Gregório me telefonou de longe, da Espanha. E ele disse que eu não volto? Ah, não se esqueça de mandar o Molina transferir o Carlos do Correio para a sessão de venda, gente. Está bem, mamãe. Boa noite. Ah, eu deixei uma mensagem gravada. É urgente que se venda as ações, Oliveira. Está certo. Até amanhã, mamãe. Até amanhã, filho. Então, vê, brava. Um sargento do exército. Você não conhece. Oi, oi. 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 E a exército? Você foi lá na casa dele? Estava contando para ele. E o dinheiro? Conseguiu? Consegui. E sem precisar trabalhar. Lógico. Cada um tem a sua especialidade, não é? E esta é a minha. E a minha porcentagem? Fique calma. Esse cheque te dou o que é seu. O quê? Esse cheque não é a minha parte? Claro que não. A sua parte é 10%. Eu vou te dar 2 mil reais, que é 10% desse cheque de 20 mil. Acredito. Você só tirou 20 mil daquela velha? Pelo amor de Deus, que micharia. Para aquela gente, 20 mil vale tanto quanto esse sanduíche. Esse sanduíche... Como encontra o tempo para te ver. Eu vivo louco por querer você Morro de saudade, a puta é sua Pares, ruas, estradas, desertos, luas Que atravessa em noiva Só me levam pra onde está você O vento que for pra meu rosto cega Oi Ui, nossa, Carlos, o que aconteceu? Isso daqui foi uma partida de xadrez Ah, e te jogaram um pião na cara Não, 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 não Tentaram me pegar numa armadilha Nós discutimos, acabamos brigando E eu levei a melhor Você levou a melhor com um olho roxo Eu fiquei com um, eles ficaram com dois Então eu levei a melhor Doutor, eu não quero o Jolinho aqui em casa Como visita Eu quero adotá-lo legalmente Como advogado, o senhor acha que eu posso fazer isso? Sim e não Eu não estou entendendo As condições essenciais Para uma adoção de uma criança São boas